também o Antônio Augusto João. E o Christian, qual a situação dele, já que não é aproveitado? O Christian foi uma contratação que estava saindo do Fenerbahçe, e nós trouxemos uma situação econômica boa para nós, sem nenhum tipo de investimento. E está vindo muito bem, está treinando normal, está se dedicando, um cara que está bastante importante em termos de vestiário, de conversa com os atletas, é um cara integrado, o que está nos deixando muito felizes no caso do Christian, por ele não estar jogando, mas a atitude dele, o comprometimento dele com a equipe, independente de estar jogando ou não, está muito positiva. Isso é muito bom. Jogar ou não jogar, tem tantos outros que não estão jogando também. É uma decisão técnica, momento e etc. Mas o importante é que o atleta esteja comprometido com o nosso dia a dia. Mas essa aceitação do Christian é uma coisa recente? Ou houve momentos de atrito? Porque hoje ele deu uma entrevista para o Lance, que dá a entender que essa postura dele é uma coisa relativamente recente. Não, mas aí é que está o trabalho, não só do treinador. Existe um presidente, uma diretoria, uma gerência, uma coordenação. O futuro da situação. De tentar estar tranquilizando, conversando, estar ali no dia a dia, cheirando, como a gente brinca, tem que estar cheirando tudo, porque não pode deixar crescer um problema. Não digo que o Christian seria um problema, mas a gente conversa, a gente explica, a gente pede paciência e vai falando realmente uma coisa que eu acho que está fazendo um grande diferencial hoje dentro do departamento do Corinthians. Todos estão tratando tudo com a simples verdade. E aí, se está jogando ou não está jogando, o porquê de estar jogando é porque não está jogando. posso ficar vermelho uma vez, mas não vou ficar amarelo a vida inteira. Então, a verdade, pode doer um pouquinho, mas existem formas de você falar para que não machuque tanto. Mas aí, a verdade tem que prevalecer dentro do departamento. E esse lado do Tito é perfeito para mim. O cara que olha isso para mim... Ele dá um apoio nisso. Então, e aqui...